A trajetória profissional do doutor Alessandro Gioia começou logo após a sua formação e aprovação no exame da Ordem dos Advogados no ano de 2009, iniciando suas atividades com o primeiro escritório ainda no Brasil, quando há mais de uma década, em razão da alta demanda, inaugurou seu segundo escritório em Dublin, na Irlanda, realizando o sonho de muitos brasileiros de viver na Europa de forma livre, trabalhando e usufruindo do sistema de saúde como os europeus, através do reconhecimento da cidadania italiana. O escritório Gioia Advogados Cidadania Italiana, através de um trabalho sério e com muito comprometimento, hoje é reconhecido como um dos maiores escritórios de advocacia especializados em cidadania italiana presentes no Brasil, Irlanda, Itália e Portugal. Realizando todos os serviços inerentes à cidadania italiana para brasileiros. Seja bem-vindo, o empresário de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com o doutor Alessandro Gioia. Ele é advogado fundador da Gioia Advogados Cidadania Italiana. Doutor Alessandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer enorme falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Conta pra gente como e quando surgiu o escritório. O escritório surgiu em maio de 2009, logo após a minha formação em Direito e aprovação no Exame de Órgãos dos Advogados do Brasil. Com isso, eu me especializei em Direito Internacional Privado e me qualifiquei também como advogado europeu, exercendo advocacia exclusivamente a brasileiros que buscam a realização dos sonhos e se tornar cidadãos italianos. E quais são as principais áreas de atuação do escritório? Nós somos especializados em cidadania italiana para brasileiros, sendo que disponibilizamos de todos os serviços relacionados à cidadania italiana. A começar pela pesquisa de documentos, análise de certidões, retificações, restaurações, suprimentos de registro público, que é a famosa certidão tardia, até o procedimento administrativo ou o processo judicial para o reconhecimento de cidadania italiana de nossos clientes. E como surgiu a ideia de empreender fora do Brasil? A ideia surgiu com a necessidade de ajudar aqueles que buscam a realização dos sonhos e se tornar um cidadão italiano. Mas não só isso. A ineficiência de uma empresa da qual eu contratei quando eu precisei do serviço da minha própria cidadania italiana me despertou a vontade de empreender e fazer com que as pessoas que procurassem encontrassem em nós a prestação de serviços de alta qualidade, capacidade técnica e comprometimento. O foco do atendimento são os brasileiros, mas vocês atendem outras nacionalidades também, de pessoas que buscam a cidadania italiana? Não importa a nacionalidade. O que a pessoa precisa ter, sim, é o ascendente italiano. Quais foram os seus maiores desafios para empreender e qual o seu diferencial hoje? O nosso maior desafio até hoje é saber que existem a cada dia mais maus profissionais. Não é incomum que pessoas venham a nós socorrer-se por empresas que as lesaram, de todas as formas possíveis. E isso nos faz, a cada dia, querer prestar um serviço de excelência. Eu sempre digo que a ineficiência de alguns nos faz despertar o desejo de suprir essa lacuna. E isso, sem dúvida, é o nosso maior diferencial. E quem tem direito à cidadania italiana? Tem direito à cidadania italiana todo aquele cidadão que tem em sua ascendência um cidadão italiano. Seja seus avós, seus bisavós, trisavós, tatravós, não importa. Não há limite de geração. E quando a ascendência é mais próxima do avô, bisavô, é mais fácil de conseguir? É mais rápido ou não tem essa relação? Não, não tem relação com a rapidez do procedimento ou do processo. O que ocorre é que, quanto mais próximo o antenato que nós chamamos, que é o italiano, mais fácil a questão de se reunir a documentação, de apostilar a documentação, de traduzir a documentação. Agora, não há uma relação de rapidez com a árvore enxuta. A árvore é aquela questão que nós colocamos. Imagine você, requerente à cidadania italiana, você vai buscar ali todos os seus ascendentes, passando pelos seus pais, avós, bisavós, até chegar no italiano. Você precisa reunir todas as documentações, sejam elas certidões de nascimento e casamento de todos eles. Então, quanto mais enxuta a árvore, mais fácil é a obtenção dessas certidões. Quando a gente fala dessa assessoria documental, como é que funcionam os trâmites? Inicia-se relacionando todos os assentos necessários ao processo de reconhecimento, que são as certidões de nascimento e casamento de todos que pertencem à árvore genealógica do requerente. Essas certidões precisam ser em formato inteiro ou teodigitada, e após isso é realizada uma análise técnica e minuciosa para que se verifique que não há necessidade de se retificar as certidões. E, estando tudo ok, passamos ao procedimento de apostilamentos e traduções juramentadas de cada uma das certidões. Em média, a cidadania sai em quanto tempo? A cidadania, pela via administrativa, em torno de 180 dias. Já pela via judicial, em torno de dois anos. E quais são as expectativas futuras? Quais são os países em que vocês atuam? Nossas expectativas são as maiores e melhores possíveis. Hoje, todos nós sabemos quais são as vantagens de se obter um passaporte europeu. Tanto para quem precisa trabalhar em grandes empresas e quer trabalhar em grandes multinacionais no Brasil, quanto para aqueles que pretendem viver no exterior. Lembrando que os filhos menores de idade dos requerentes e reconhecidos cidadãos italianos já tornam-se italianos também, desde o nascimento. Nós estamos presentes hoje, fisicamente, no Brasil, na Itália e na Irlanda. Mas atendemos aos requerentes da cidadania italiana ao redor do mundo. Doutor Alessandro, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Sempre é um prazer falar com vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. O prazer é nosso. Eu conversei com o doutor Alessandro Gioia, advogado fundador da Gioia Advogados Cidadania Italiana, empresário de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Eu conversei com o doutor Alessandro Gioia, 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 eu conversei com o doutor Alessandro Gioia,